Cheia de penas Com mais penas me levanto no meu peito Já me ficou no meu peito E este jeito O jeito de ficar tanto Desespero Tenho para meu desespero Dentro de mim Dentro de mim um castigo Não te quero Eu digo que não te quero E de noite De noite sonho contigo Se considero Que um dia De morrer No desespero Que tenho de te não ver Estando no chão Estando no chão Estando no chão Com o meu cheiro Estando no meu chão E deixe-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse que morrendo Tu me afias Tu me afias Tu me afias A chorar Por uma lágrima Tua Por uma lágrima Tua E alegria Mãe 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 Uma Por uma lágrima Tua Que alegria Mãe 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 Legenda por Sônia Ruberti